Se não o Vini vai ter um treco lá, coitada, a mulher dele manda nele, ó Pô, tem que sair, ó A mulher dele manda nele Tomara que eu to me descer comendo, to de rage O Vini tá sendo trollado intensamente aqui Ele sempre tem essa maniazinha dele de queim pra linha verde, ó Caralho, o que que fica? Olha, é bom esperar, porra O Vini vai embora Tá, tomei rageada já, mano Opa, torna Pra que tem dois, pra que tem dois embaixo, mano Esbrava porra Tá, já tá porra não Tá tendo proga ali, ó É, proga Olha o Vini morrendo Era eu morro? Olha o nome do Carlin, te love SB Tá, identitando Ai Doide HP Eu to com 100 Pera aqui Guilherme, eu to com o meu filho Vaza Pera aqui Guilherme, eu to com o meu filho Puta puta Ó, pega o cara red em cima, mano A red Sai que nem meu Sai que nem meu Sai que nem meu Mata, mata, mata Mata, mata, mata Mata, mata, mata Pua puta Pera que nem meu filho Pera que nem meu filho Pega ele, que a vida Ah, mano, eu to com o meu filho Pera aqui, pega ele Pega ele, pega ele Pega ele, pega ele Pega a puta, fechai Me matei, mano Hã? Quase que eu me mate, eu tenho que me ver Ô Vini Pegue o pombo, pegue o pombo RACHOU Puta susto Porra, vira puta, mata ele em mim Isso Tem que ter dano na espiga da puta RACHOU RACHOU, RACHOU Arrugou meu freg seu lixo Matava Abre em baixo Ta aqui no bomb, para o bomb Vini logo roubou meu freg filha da puta Aí asterix na sua frente Alessio tem que marcar Porra RACHOU Vini naquele freg Maravilha filha da puta Isso é tudo isso filha da puta Esse filho é kit, kit dá isso ai É, é, é bom gol Tô mandado da puta Proxa, que nem nem eu Que nem é no meio disso, fala Ó, 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 o cabelo que caga pra tô aqui ó Gente, gente, você nem faz Isso filha Porra, não fala não, cara É, que fudeu Fá fudinho Levei tudo O que que ia fazer outro O que que ia fazer outro da puta? O que que ia fazer outro da puta? Ele fez tudo Ele é alho 4 barra zero maluco Pera tem dois de freg Mas que que pena? Tu ainda roubou meu freg pra tá, pra tá senta assim Um barra zero agora Não, era não Alguém tá gravando? Não, era pra fazer 4x Era assim Mas sabe essa liga puta Era pra dar uns 8, era pra dar 7x10 Aí eu ia dar um ace ali Ai mano, estou aí Oh f**k Oh f**k Olha aqui Olha aqui Hahahaha 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 Estou no ataque Nave, ai ai ving Não era pra dar Aaaaah Aaaaah Neide Neide spot Deu pra fazer 3x feio Piste feio Não ia dar um de cano não Ah se morri Eu saio aí, eu mato, 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 filha da p**a Aqui não tem o seu não mano É plant Ah é, o cara me matou Caralho, filha da p**a Não planta Não planta, só massa Não planta Eu não tá meado Acertei 2 tiros de M1911 nele Ele vai ficar assim, planta e vem pro pau Não adianta, que pau mandado Eu vou ficar com outros caras Eu vou ficar com outros caras Eu vou ficar com outros caras Perde tudo hein Hahahaha Hahahaha Eu quero clut Eu quero clut Eu dei igual aí, ó Ganhou alteração de código de nome vini Eu dei igual Minha p**a, morre me arrumar Nossa, esse que é ruim Eu tô ruim Eu tô ruim Eu falo errado, mano Vini, tu viu o E.D.E.G.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.? Caramba ai cara quebrou minha caixa Ai cara ode eu tô minhas caixa Velha Maryland Odeَ twentyien entrou nem a frente problemático Uy Tô maluça Vida ponga Vida P**a Vida J popa Vida P**a Vida P**a Corre Lessa, corre Lessa, corre Lessa, não, você não tá o pão É cargar o meu lixo, o cheiro dela Carote, vai levar o clute pro lado Fudeu Vai pra morrer ainda, entendeu? Oh, o bocadinho é desgraçado, corre, 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 corre Corre dessa Ai, 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 corre, corre E morreu o cara mereceu É, velho, ninguém mandou tu robo na fé aquela hora, velho Botou o coco na frente e morreu Eita porra, quem tá morrendo? Pô, eu coloco minha dente aqui, minha mão, ó Deixa o meu dente, caralho Poxa, olha Ah, filho da puta Vai pulando, mano Nossa, que 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 Quero ver o clute, quero ver o clute Quero ver o clute Quero, costa, costa, costa Aí, que cego Cego? Esquerda, esquerda, esquerda Meu Deus, banana Ah, mudou, pula Nossa Cego Cego